Cara, agora vazou tudo, cara. Mago elétrico, torre do rei vermelha e feitiço de clone. Cara, tem imagem de tudo na internet já, mano. Que loucura, cara. Será que é verdade? Da onde esses caras arrumam essas imagens, mano? E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje eu vim aí com um vídeo de algumas imagens que estão rolando na internet e mais uma vez foram divulgadas por aquele site russo. Aquele que seria basicamente aí como se fosse um Reddit e eles trazem algumas imagens muito loucas. A primeira imagem você vai ver agora, rapaziada, é o seguinte. Nesta imagem você vai poder ver o mago elétrico. Será verdade? Será que vai ser realmente dessa forma? Cara, eu achei muito louco essa roupa dele, cara. Sai vários raios, pelo que a gente viu, da mão dele. Não dá pra entender muito bem, porque ali tá muito amontoado as imagens dos magos elétricos. Segundo o que eles colocaram neste site, rapaziada. Bom, essa é a imagem completa, mais aberta, né, rapaziada, do jogo. Você vê ali que é uma imagem de um campo de treinamento. Mas como isso daí aconteceu, cara, a gente não consegue entender, cara. Mas esses caras, eles mandam algumas mensagens, acabam acertando algumas coisas, errando outras, como um balanceamento que eles colocaram como certeza e na verdade não foi aquele balanceamento. Mas nessa própria imagem você vê também isso daí, rapaziada. Uma torre do rei vermelha, mano. O que seria isso, cara? Muitos aí estão dizendo que seria a respeito daquela promoção que a gente já conhece do Clash of Clans, onde eles fazem uma parceria aí pra poder incentivar aí doação. Na verdade, você comprando gemas, você contribui com a causa aí contra a AIDS, né, rapaziada. Então seria um ato muito legal da Supercell, mas que ainda não tinha tido no Clash Royale, né, rapaziada. No Clash of Clans, exatamente nesta época, mais ou menos nesta época, sempre acontecia um evento onde ficava uma bandeirinha no centro da vila dizendo que você contribuiu, né, rapaziada. Será que tá chegando no Clash Royale? Não sabemos ao certo aí. Mas temos também esta imagem, rapaziada. Como você pode ver aí, isso daí, segundo ele, seria a ação do feitiço de clone, rapaziada. Vocês viram ali que por essa imagem, alguém conseguiu ou fez de alguma forma várias mosqueteiras ali e ele clonou as mosqueteiras pra poder piorar a situação. E aí, nessa imagem, você pode ver que a Torre do Rei cai para essas mosqueteiras clonadas, rapaziada. Então, isso daí, seria a realidade? Seriam verdade essas três informações que continham nessas imagens que eu mostrei pra vocês, cara? Não dá pra gente ter totalmente certeza. A gente só vai ter com certeza, realmente, isso daí. Quando lançar o clone, a gameplay, a gente puder trazer pra vocês a gameplay do clone e também aí, nesse momento que lançar a gameplay do clone e na sequência lançar efetivamente o clone, na sequência a gente vai saber qual a nova carta. Seria o Mago Elétrico, realmente? Isso a gente só vai saber no dia que lançar mesmo, né, rapaziada? E essa promoção, será que realmente teremos como deixar a nossa Torre do Rei vermelha por contribuir com uma causa aí, rapaziada? Pode acontecer, né, mano? Então, isso daí, como eu disse, foi retirado do site OPGT Studio, que é de alguns russos doidos aí, que conseguem algumas coisas malucas que ninguém acredita, mas eles conseguem trazer. Às vezes acertam, às vezes erram. Então, por isso, não dá pra cravar que é verdade. Não dá pra saber se é realmente verdade, mas isso a gente vai saber no futuro, beleza? Então é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quis trazer pra vocês aí, pra vocês poderem saber o que tá rolando aí na internet. Algumas informações que aparecem aí no Reddit, nos fóruns, nesse OPGT Studio também, rapaziada. Então, é isso daí. Queria que vocês deixassem aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acharam a respeito do design, do modelo aí, da forma que é o Mago Elétrico, que seria o Mago Elétrico, a forma que seria o Clone também, e essa possibilidade de poder contribuir com uma causa e transformar a sua Torre em uma Torre do Rei Vermelha. Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já mete aquele like. Esses dois vídeos aqui são os dois últimos vídeos do canal. Se você não viu ainda, já clica pra ver aí. Às vezes o YouTube não manda mensagem. Todo dia tem vídeo novo aqui. Então, se inscreve nessa bolinha aqui do lado também, rapaziada. Porque aí você não perde mais nada do canal Bruno Clash. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Fui!